Tenho andado, distraído, impaciente e preciso Caído, estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances esteve, sei quando eu mais queria Era provar pra todo mundo Eu não precisava doar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços pra você julgar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caindo Fiz questão de esquecer Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas só sou pai Não, criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Eu não tenho porquê Às vezes o que eu vejo Não faz ninguém ver Eu sei que você sabe quase sem querer Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo, eu não sei por quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esses são os caras Agora Agora É isso Agora 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 Agora